A CIDADE NO BRASIL Nós abrindo a nossa marca Temos vários passagens nesse projeto E também a vamos ser junto a eles Já vamos falar sobre eles um pouquinho É um carro especial, produtor Que talvez esteja muito ícone No mundo No mundo de performance Um... Do de pronto lado Acho que está para ver do leito Está para ver E é um caso que nós temos muitos clientes que nos pedem muito apoio pelo instrutor. Eu gostaria de escapar para o operador Cláudio que já tem os seus militares. Nós temos que ir com todos os palcos. Está bem? Esqueça. Esqueça. Vamos lá? 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 Nós estamos esperando uma 240i, um motor muito conhecido no Sul, que é o 2629. Mais conhecido por um MWZ4. Um motor de 340 cv de fábrica, 6 cilindros. Este carro é um project caro da SS e da Panda Motorsport, que são as marcas que apresentamos oficialmente. O nível de sistema combustível é o sistema nosso. Portanto, hoje, provavelmente no mundo, eu sempre tenho uma marca de injetores para D528 e para D525. Injetores de alta do número de combustível. Nós estamos vendo. Temos também aqui um projeto na parte de cima do esquentimento, com MetaFORCE. Temos aqui um... um radiador de chá supor que é muito interessante também. E depois todo o sistema de spray, o turbo, o turbo muito especial que nós vamos usar aqui, não está montado ainda. Foi muito social, a BTT, que, quando eu falava no projeto, o objetivo são 60 cavalos de bola, para tentarmos tracionar alguma coisa, tentarmos, e na mistura é sempre. É 60, exatamente, então podemos ter o benefício de etanol e, ao mesmo tempo, o benefício da lubrificação de combustível, a fiabilidade. Portanto, quem pensa como sobre isso vai poder conhecer mais rápido aí. Este carro vai ter as alterações distantes, desde que, neste momento, já está com o equipamento das marcas representantes da nossa empresa, e os nossos clientes que herdamos, tem que procurar tudo, principalmente, a plataforma S&P 40, desde que a gente fez o... o Altaçu do... Ah, do Lucas. Do Lucas, exatamente. Desde que a gente fez este carro, que vem de muita fraquia, e pronto, vamos fazer um carro, então, para fazer um carro bem diferente ao Altaçu do que se fosse o Sepá. Um investimento bom para nós, para a frente, vai ser um carro que vai proteger a nossa frota, e que vai ter um carinho, fazer um intrusor de uma placazinha, e o coração deve ter outra coisa. Obrigado por estar ali cá. E... acho que o cabezinho estava bom, obrigado. O cabezinho estava bom. E se quiserem pulser pela vontade, a gente vai encontrar, o cabezinho interior e tal. Vamos ligar aqui, para deixar o cabezinho também. Para a gente entrar aqui de carro, para vocês verem aqui uma... uma... dá para tremer um pouco. Ok. Boa. O cabezinho. 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 Aos caras. Aos caras. Vamos lá. Bom, eu acho que está só o que é de vir lá. Portanto é de 6.1 e portanto é de 40. O que é que eu vos posso fazer mais? Neste momento... Este carro, inclusive, é muito bom. Esse carro, inclusive, é muito bom. Mesmo que este carro está sentado... Pode ser escavado. Está bem lá. Agora, os cabos já abaixam. Vou deixar que o terceiro é corrido. Mas... Este motor original, do vinho original, faz como escavado. Fial. Isso é muito bom. O set-up vai ser exigente, sem forjar. Este motor de fábrica já ilustratou. Alguma pergunta? Não? Não? Não sei um pouco. É? Estão saindo. Estão saindo. As meninas. Estão saindo, não é? Não é? O que é isso? Ele não tá? 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 Estão aí, um pouco. Deixa eu ir voando. A gente vai ver você que tá aqui voando. Pode sair. 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 Os todos assim, a posição. Perfeito. Olha. Só um pouquinho. Pode sair. Passa? É. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não dá pra escutar. Gostou do Viggo? Sim. Não dá pra escutar. 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 É. Não dá pra escutar. Boa noite. Boa noite. Boa noite.